Cadê aqui? Pronto, a gente começou a gravar a aula aqui, estamos revendo aqui as características do quadrado. As diagonais de um quadrado dividem os ângulos sempre em 45 graus, certo? Quando você divide o quadrado por suas diagonais, ele sempre forma triângulos, retângulos e isósceles. Olha só, se eu passar só uma diagonal no quadrado, somente uma diagonal no quadrado, veja, tem dois triângulos aí, são dois triângulos retângulos, sim, eles são retângulos, por quê? Por causa disso aqui, porque esse triângulo azul de cima tem um ângulo reto, esse triângulo azul de baixo tem um ângulo reto. E eles são isósceles, por quê? Porque esse lado é igual a esse no triângulo verde, e esse lado é igual a esse no triângulo azul. Portanto, triângulos, o que o quadrado forma, são triângulos, retângulos, isósceles. Tem dois lados iguais e eles têm um ângulo reto. E quando a gente traça as duas diagonais de um quadrado, a gente forma quatro triângulos isósceles, retângulos, ao mesmo tempo. Então, está aí, são quatro triângulos. Todos eles são isósceles, certo? Então, por que eles são isósceles? Porque esse triângulo vermelho aqui, ele tem esse lado congruente a esse, dois lados iguais e um lado diferente, isósceles. E um ângulo de 90 graus aqui no meio. Já que as diagonais de um quadrado, elas são perpendiculares. As diagonais de um quadrado, elas formam ângulos de 90 graus entre elas. Do mesmo modo que esse triângulo azul aqui de baixo, ele tem dois lados iguais, um lado diferente e um ângulo de 90 graus. Quando você traça as diagonais de um quadrado, você forma quatro triângulos exatamente iguais. E aí nós vamos para algumas perguntas. Eu já tinha respondido algumas dessas perguntas. Eu acho que essa aí foi a que eu respondi. Veja, a pergunta é determine as medidas de x, y, z e w. x, y, z e w no quadrado ABCD abaixo. Então, é um quadrado. Se o enunciado disser isso, é um quadrado, então eu posso garantir o seguinte. Gente, é esse traço, esse traço que eu vou pintar de vermelho agora. Isso aqui é uma diagonal. Ela está ligando dois vértices não consecutivos, ou seja, dois vértices opostos. Se ela é uma diagonal, então ela divide o ângulo de 90 graus em dois, exatamente iguais. Então, w é 45 graus, sempre. Por quê? Porque a diagonal divide o 90 graus exatamente ao meio. Certo? Aqui a mesma coisa, y. y também é esse ângulo que é formado aqui, que é metade desse ângulo de 90 graus. Então, y também é 45 graus. Certo? z também é 45 graus. Então, está aqui. z também é 45 graus. e só o único que não é 45 graus aqui é o x, já que as diagonais formam entre si ângulos perpendiculares. O x é 90 graus. Ok? E, portanto, é de olhar. Essa prova vai ser bem simples. Essa prova você vai responder de olho. Não estou brincando. Parece brincadeira. Não, o João está brincando. Não, não estou brincando. Você vai olhar a imagem e você vai responder de olho. Bateu o olho, você vai identificar. Bora ver mais uma questão. Bora ver mais duas questões, na verdade. Estão aqui as duas questões. Também são quadrados. Também são questões sobre quadrados. Certo? Então, acho que a gente já tinha respondido essa, inclusive. Mas vamos lá. Vamos rever aqui rapidinho. Se é um quadrado, já sabe. Isso aqui é uma diagonal. Então, essa linha aqui é uma diagonal. Se é uma diagonal, esse cara foi cortado ao meio. Isso é 45. E esse ângulo, perdão, é metade. Do vértice é 45 também. Então, o Y é 90 graus. Porque o vértice dos quadrados sempre é 90 graus. Aqui, de novo, nós temos esse cabo aqui todinho. Eita, esse cabo aqui é 90 graus. Essa curva toda aqui é a quina do quadrado. Então, isso aqui é 90 graus. Certo? 90. Acontece que essa linha é uma diagonal. Certo? Essa linha aqui é uma diagonal. Certo? Então, se ela é uma diagonal, eu posso assumir tranquilamente que o X é 45. O X é metade. Ele é o ângulo que é formado entre o lado e a diagonal. Então, esse cara aqui é 45. De cara. O outro lado também é 45. Então, aqui, isso aqui todinho é 45. Só que eu já tenho 35 aqui. Para completar 45, esse Y é 10. Pronto. Chegamos ao 10. Tá? E aí, ele pergunta quem é Z. Portanto, aqui, ó. X é 45. Certo? Y é 10. Porque você já tem o 35 aqui em cima. Certo? E aqui só falta... A gente descobriu o Z. Bom, o Z, vê. Esse traço aqui é uma linha. E esse traço aqui também é um segmento de reto. Então, isso forma um triângulo. Ora, se isso forma um triângulo e eu sei que esse ângulo aqui é 45, porque ele é metade de 90. Porque é uma diagonal que está cortando ali. Então, eu tenho 45 mais 10. Ó, eu tenho esse ângulo aqui, Y, que é 10. 10 mais 45. Igual a 55. Como isso é um triângulo, o ângulo Z é o que falta para completar 180. O que falta para completar 180 é 180 menos 55 da soma dos outros dois. A gente tem aqui, ó. Isso aqui fica 17. Pede emprestado. 5 para 0, 5. Para 10. 17 para 5, 12. 125. Portanto, o Z, o ângulo Z é 125. Ok? Quem não veio na aula passada, a gente viu isso na aula passada, né? Quem não veio na aula passada, Sara, que está aí, Daniel, entenderam essas duas questões? Só me digam sim. Sim, professor. Certo. Tu está me ouvindo? Deixa eu ver se a Sara deu um oi. A Sara está mandando pelo chat. Pode ligar o microfone, Sara, para dar sim. Se tiver microfone, tu liga o microfone aí e diz sim. Tudo certo. Fica mais rápido. Entendeu? Por que não, tio, kkkkkk? Porque tu gosta de digitar, né? Tá certo. Ok. Pronto. Eu vou ficar de olho no chat também. Tá? Vamos lá. Então, deixa eu pegar a próxima questão. A próxima questão, acho que a gente não respondeu semana passada. Aliás, eu acho que sim, essa aqui também. Eu acho que a gente também respondeu. Me confirme aí se eu respondi, Janine, Lucas, se vocês lembram dessa questão a gente ter respondido. Essa daí eu não me lembro não. Acho que não respondeu. Também lembro não, professor. Acho que não. Então, bora simbora. Bora resolver. Facilzinha, rápido aqui. Novamente, a figura a seguir representa um quadrado. Determine os valores de A, B, X e Y. Bom, a gente sabe que numa diagonal, né? Isso aqui é a diagonal de um quadrado. Beleza. Aqui é a diagonal de um quadrado. Desenho agora de azul. Esse 3A tem que ser 45 graus. Esse ângulo aqui é 45 graus. Então, é só chegar assim. Vamos lá. 3A. Opa. 3A é igual a 45. A tem que ser igual a 45 dividido por 3. Portanto, A é igual a 15. Acabou. Pronto. A é igual a 15 graus. Já resolvemos quem é o A. Beleza. A é igual a 15. Certo? O restante. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Esse cara aqui também é 45 graus, porque ele foi cortado pela diagonal. Então, eu posso começar assim. B menos 15 tem que ser igual a 45. Esse ângulo é igual a 45, porque é metade de um ângulo de 90. Ok. Então, eu passo que B é igual a 45, mais 15. Passou para o outro lado somando. Então, B é igual a 60. Já resolvemos o B agora. Pronto. Então, A igual a 15, B igual a 60. Tranquilo até aqui, né? Bate o olho no quadrado, você já sabe. Se tiver diagonal, esses ângulos que encostam no vértice são todos 45 graus. Todos 45 graus. Certo? E aqui, olha, de novo. Eu tenho esse cara aqui. Esse cara é 45 graus. x mais 2y é igual a 45 graus. 2x mais y é igual a 45 graus. Pronto. Então, perceba a situação aqui. Esses dois caras, eles são iguais. Esses dois caras são iguais. Então, x mais 2y, x mais 2y é igual a 45. Certo? E aqui, o 2x mais y é igual a 45 também. Eu até poderia... Eu até poderia... Não vai ter jeito. Vai, vai, vai. Vê só. Eu poderia igualar esses dois caras. Eu poderia fazer assim, ó. x é igual... Vamos lá. x mais 2y, a primeira lá de cima, é igual... x mais 2y é igual a 2x mais y. Porque se eu disse que x mais 2y é igual a 45 e 2x mais y é igual a 45, é porque essa é igual a essa. Eles são exatamente iguais. Aí a gente vai passar, vê? A gente vai passar o y para cá e vai passar o x para cá. Certo? Aí vê o que vai acontecer. Vai ficar 2y menos y é igual a 2x. 2x. Oi? Quem foi? Sara, foi tu? Acho que foi Janine, não sei lá. Janine? Foi, não, professor. Foi, foi, foi Sara. Eu acho que foi Sara. Pode ser o microfone sem querer. Não, tranquilo. Aí vê só. Até aqui tudo tranquilo, né? Posso prosseguir? Pode, pode continuar. Pode. 2y menos y é y. 2x menos x é x. Aí você diz assim, meu Deus, y é igual a x. O que é que eu ganho com isso? O que eu ganho com isso é que numa equação como essa aqui, 2x mais y. Eu posso trocar qualquer um deles pela outra letra e facilitar meu trabalho. Se y é igual a x, então eu posso pegar, por exemplo, essa daqui e dizer assim, 2x mais x. porque se y é igual a x, eu substituí o y pelo x. O y sai daqui e eu boto o x no lugar. Vai ficar 3x. Então, 3x é igual a 45. A gente vai chegar nesse mesmo ponto aqui. x e y valem 15 graus. Se 3x é igual a 45, é porque x é igual a 45 sobre 3. Então, x tem que ser igual a 15. Se x é igual a 15, y é igual a 15. Então, nós temos que A vale 15, B vale 60, x vale 15 e y também vale 15. Certo? O que vocês só precisam se preocupar é na hora das equações. Certo? Então, nessa prova, a gente vai trabalhar com quadrilátero. A partir da próxima semana, a gente vai voltar a trabalhar com equação. Vocês têm que lembrar que quando vocês constroem algo assim, isso é chamado de equação. Uma expressão que tem dois lados, um lado aqui, um sinal de igual no meio e um outro lado. O objetivo de uma equação é descobrir esse cara. Só isso. O objetivo da equação é simplesmente descobrir a incógnita. E aí, cuidado quando for passado de um lado para o outro. Muita gente tem preocupação com o jogo de sinal, entre outras coisas. É só prestar atenção para isso. Mas isso aqui saiu tranquilo, não tem muito o que fazer, a questão está toda resolvida agora. Quais são esses sinais, essas incógnitas. Certo? Quadrado é muito tranquilo. Quadrado é realmente muito tranquilo. Bora ver os demais. A gente vai entrar agora no último tipo de quadrilátero. A gente estava estudando até agora paralelogramo, que são os quadriláteros com dois pares de lados paralelos. E vamos entrar em trapézios agora. Certo? Então, o que é um trapézio? Qual é o conceito de um trapézio? É um quadrilátero que possui apenas um par de lados opostos paralelos. Ou seja, somente dois lados opostos são paralelos. Os outros dois lados não são. Certo? O outro par de lados opostos não é paralelo entre si. Dá uma olhada nisso aqui. É, isso aqui é um trapézio. Então, o lado AB, o lado, perdão, o lado AD, lá embaixo, a chamada base maior, ela é paralela ao lado BC, lá em cima, que é a base menor. são paralelas. Nunca vão se tocar. As retas que desenham esses lados nunca vão se tocar. Certo? Então, está aí a prova de que elas nunca se tocam. Já os lados AB e CD, eles se tocam, né? Eles se cruzam, eles não são paralelos. Eles se tocam exatamente aqui, ó. Tá certo? Então, esse lado de cá não é paralelo a esse lado de cá. Não é. Certo? Mas, esse lado daqui de baixo, ele é paralelo desse lado aqui de cima. Então, se tem somente um par de lados paralelos, é um trapézio. Tá? Os tipos... A característica do trapézio é importante. Essa é uma característica de todo trapézio. Certo? No trapézio, os ângulos de um mesmo lado sempre vão somar 180. Sempre. Então, no trapézio, olha só, esses dois lados sempre vão somar 180. Esses dois lados sempre vão somar 180. Certo? Então, ah, o cara não disse que ângulo é esse, o cara não disse que ângulo é esse, mas se ele disse que ângulo é esse e quer descobrir esse, dá para descobrir. Porque se eles estão no mesmo lado, na mesma coluna, certo? Eles são... Eles somados dão 180. Tá? Por favor, olha o exemplo aqui. Pronto, olha o exemplo aqui. Se você somar esse cara aqui, 108,43 com 71,57, dá 180. Se você somar 129,81 com 50,19, dá 180. Certo? Tá? Então, não esquece isso, isso vai ajudar em muitas questões. Todas essas características que eu listo, elas tendem a ajudar em muitas questões. Tá? Agora, por favor, não some os ângulos de uma mesma base. Não some. Veja só. Se inventar de somar esses dois aqui em cima, não dá 180. Certo? E esses dois daqui de baixo também não dão 180. Então, a questão não é os ângulos da mesma base somam 180. Não! Não são os ângulos da mesma base. São os ângulos de um mesmo lado, de um dos lados, do mesmo lado não paralelo. Certo? Só para avisar, para ficar bem claro isso. Vamos lá. O que é um trapézio escaleno? Um trapézio escaleno é um trapézio em que os lados não paralelos não são congruentes. Os lados não paralelos não são congruentes. Ou seja, esse cara não é... Esse lado aqui, né? Ó! Esse lado aqui não tem a mesma medida que esse lado aqui. Não tem. Certo? São lados diferentes. Aqui ficam dois tracinhos, né? E aqui fica um tracinho só, indicando que são lados diferentes. Com relação a trapézios escalenos, a gente só pode falar aquilo que é característica do trapézio. Quer dizer, esse ângulo aqui e esse ângulo aqui, eles somados dão 180. Então, esse ângulo A, ou... Aqui está Z, né? Z. Esse ângulo Z e esse ângulo U, eles somados dão 180. A mesma coisa com esse ângulo V e esse ângulo W, eles somados dão 180. Ou seja, não se pode falar mais nada sobre o triângulo, sobre o trapézio escaleno. Ele é o que menos vai cair na prova, provavelmente. Certo? O próximo, o que foi que houve aqui? Meu Deus! Ah! Espera aí, só um instantinho, deixa eu consertar isso aqui, porque o nosso amigo, ele resolveu sair da transmissão aqui, de vez em quando isso acontece. Aí eu transmito de um outro computador para esse, é por isso que... Dá bronca, deixa eu ver agora. Agora foi. De novo, né? Olha só. No trapézio retângulo, existem dois ângulos retos em um mesmo lado, ou seja, dois ângulos de 90 graus. Como você está vendo aqui, é chamado de trapézio retângulo quando existem dois ângulos de 90 graus no mesmo lado. aí. Certo? Os outros não são, mas a soma do V com o W, a soma do V com o W dá 180 também. Tá? Bora lá. Eu acredito que esse aqui é o que mais vai cair em prova, porque dá para fazer muitas questões com ele. O trapézio isósceles. Se eles disserem na prova, olha, é um trapézio isósceles. Então, os dois lados que não são paralelos são iguais. Certo? Esse lado aqui, iguais não, a palavra certa é congruente. Esse lado aqui, ZU, ó, ele tem a mesma medida, o mesmo tamanho do VW. Mesma medida. Certo? tá aí. Esse trapézio, ele é meio que Beatriz voltou, deixa eu ver aqui se Beatriz voltou. Tinha caído, Beatriz. Foi, eu caí por conta que a energia aqui de casa acabou. Eu tô aqui no escuro, com 4G ligado no meu celular. mentira, sério? Sério. Eu do nada na luz do senhor, e do nada o computador apagou, e a luz apagou. Ave Maria. Bora. Então, como eu tava dizendo, trapézio isósceles é o trapézio que provavelmente mais vai cair na sua prova, porque dá pra extrair muitas questões dele, certo? Ele tem os dois lados não paralelos, ou seja, os dois lados das laterais, né, que não são paralelos, eles são iguais, eles têm a mesma medida, né, por isso ele parece muito com o triângulo isósceles, e recebe esse nome. Bora lá. Primeira característica do trapézio isósceles. No trapézio isósceles, os dois ângulos de uma mesma base são iguais, são congruentes, ou seja, ó, esses ângulos aqui, tá certo? pelo fato de serem isósceles, né, ó, o ângulo de 50.19 é igual, tem a mesma medida do ângulo 50.19, ou seja, ângulos de mesma base são congruentes, tá? O ângulo de 129 e o ângulo de 129 aqui em cima tem a mesma medida também, são congruentes, certo? A gente pode, pode aparecer, né, na explicação dizendo isso, né, mostrando simplesmente os tracinhos que indicam que eles são iguais, os tracinhos duplos que indicam que esses dois são congruentes, tem a mesma medida. Não precisa estar descrito o número em si, né? Bora lá. Segunda característica do trapézio isósceles. As duas diagonais, elas têm o mesmo tamanho, então, ó, se você traçar as diagonais, as duas diagonais, elas são congruentes, elas têm a mesma medida. Então, significa que daqui até aqui tem a mesma medida que do U até o W, daqui até aqui. São exatamente iguais essas duas diagonais. muitas questões podem surgir dizendo o valor de um diagonal e aí pedindo o valor da outra, certo? É a característica 2. Característica 3. A característica 3 do trapézio é o seguinte, no trapézio isósceles, as diagonais formam dois triângulos congruentes. Os triângulos laterais são congruentes. Esses daqui, ó, as duas diagonais estão aqui, esses dois triângulos são exatamente iguais. ou seja, o que significa se eles são exatamente iguais? Então, perceba, esse ângulo é igual a esse. Esse ângulo da base é igual a esse. E esse ângulo daqui é exatamente igual a esse porque eles são opostos pelo vértice, né? Então, são iguais. Esses dois triângulos são exatamente iguais. Aí o cara pode, numa questão, botar esse valor aqui do ângulo. Ele bota esse valor aqui do ângulo e diz, ah, aqui é 29 graus. Ok, então esse cara aqui é 29 também. De cara, se for um triângulo isósceles, você já enxerga isso, já percebe isso. Certo? Aí é claro, óbvio, evidente também que esses ângulos são iguais. Esse cara aqui, esse cara aqui, ele é igual a esse cara aqui. Certo? E esse cara aqui é igual a esse cara aqui. Nem preciso dizer que os opostos pelo vértice aqui também, ó. Esse meu amigo é igual, tem a mesma medida que esse aqui, veja. É o que acontece quando você cruza as duas diagonais de um triângulo, de um trapézio isósceles. Tá? Tudo certo até aí, todo mundo? Tudo jóia. Tudo certo. Ok, ok. Beatriz, ainda tá no escuro, Beatriz. Vou foco já, tô tranquila. Graças a Deus. Clara, tudo certo com relação a esses ângulos do trapézio isósceles? Tudo certo. Opa, peraí, deixa eu ver uma coisa aqui. Ah, ok, voltou o áudio. Certo? Bora simbora, então. Qual é a característica 4 do trapézio isósceles? A característica 4 dele é a seguinte. Os triângulos de cima e de baixo, eles não são congruentes, mas são isósceles. Esses dois aqui, um isósceles pequeno lá em cima e um isósceles grande aqui embaixo. Então você percebe, olha só, você percebe, vamos limpar aqui de novo, você percebe que esse cara, ó, essa linha, é igual a essa. Esse segmento tem o mesmo tamanho desse aqui. Esse segmento aqui tem o mesmo tamanho desse segmento aqui. Então são triângulos isósceles, o de cima e o de baixo. O triângulo verde pequenininho em cima é isósceles, o triângulo roxo embaixo também é isósceles. Certo? Características do trapézio. E a característica 5 do trapézio, que é o seguinte, se você traçar uma linha vertical que passe no ponto onde as diagonais se encontram, trace uma linha vertical no ponto em que as diagonais se encontram, fica exatamente no meio do trapézio. Exatamente no meio do trapézio. Isso divide o trapézio em dois trapézios retângulos, ó. Dois trapézios retângulos. então você vê dois trapézios, diga-se passagem, dois trapézios retângulos iguais, com mesmas medidas completamente congruentes. Isso acontece se você traçar uma linha reta no meio onde as diagonais se encontram. Os dois trapézios aí são exatamente iguais. Certo? Aí a gente vai poder brincar com algumas outras coisas. Vamos resumir quadriláteros como o seu livro explica, vamos resumir aqui com um diagrama de Venn, um diagrama que indica quem possui quem, quem está contido em quem. Certo? Veja só, a primeira definição aqui. Quadriláteros são todos os polígonos que têm quatro lados. Todos os polígonos que têm quatro lados, quatro ângulos são chamados de quadriláteros. Existem os trapezoides, a gente viu lá no início, trapezoides são aqueles que não têm regra. Todos os lados são diferentes, todos os ângulos são diferentes. Esse é o que menos cai em nova. Certo? Se for alguma questão sobre somar ângulo, porque a característica de todo quadrilátero é que a soma de seus ângulos dá 360. Os trapezoides entram nessa jogada também. Existem os trapézios que têm um par de lados paralelos. Um par de lados paralelos. Os trapézios podem ser escalenos quando os dois lados não paralelos são diferentes em tamanho. Ele pode ser retângulo quando um dos lados não paralelo tem dois ângulos de 90 graus e ele pode ser um trapézio isósceles quando os dois lados não paralelos são congruentes, têm a mesma medida. Essas são as divisões de trapézios. Do outro lado, nós temos os paralelogramos. Paralelogramos não são trapézios, paralelogramos não são trapezoides. paralelogramos são quadriláteros que têm dois lados, perdão, dois pares de lados paralelos. Os lados opostos são necessariamente paralelos. Aí nós temos o retângulo, certo? Nós temos o losango, retângulos e losangos. Retângulo tem todos os quatro ângulos retos, 90 graus. Losango tem todos os lados iguais, congruentes. No meio deles, está o quadrado. O quadrado tanto está no grupo dos retângulos quanto está no grupo dos losangos. E, finalmente, nós temos os outros paralelogramos que não são retângulos nem são losangos. Os que não são retângulos nem losangos são outros tipos de paralelogramos. Um exemplo de paralelogramo que não é nem losango nem retângulo. Esse cara aqui. Olha. Esse cara aqui é um paralelogramo. Ou seja, esse lado é paralelo a esse lado aqui. Certo? E o lado lateral, vamos botar de outra cor aqui. Esse lado é paralelo a esse. Pronto. Isso aqui é um paralelogramo. mas ele não é retângulo porque os ângulos não são retos. Ele não é losango porque os lados não são congruentes. Ele está na categoria dos outros. Ele está aqui. Certo? Para finalizar, nós temos o nome que Euclides, o pai da geometria, o grego pai da geometria, esse cara é muito louco, ele deu nomes aos quadriláteros. Os nomes são os seguintes. Quadrado é o que a gente sabe, né? É um quadrilátero que tem os quatro lados iguais, ou seja, ele é equilátero e tem os quatro ângulos iguais. Ele também é equiângulo. Se ele é equilátero e equiângulo, então a gente diz que ele é regular. Certo? Ele é regular porque ele é equilátero e equiângulo ao mesmo tempo. Tá? O oblongo é o que nós chamamos de retângulo. O retângulo retângulo é chamado de oblongo. Certo? O oblongo ele tem os quatro ângulos iguais, ou seja, ele é equiângulo 90, 90, 90 e 90. Mas ele não tem lados iguais. Os lados não são todos iguais. A gente sabe que são paralelogramos. Esse cara é congruente a esse. Lados opostos têm o mesmo tamanho. Esse cara de cima ele é igual a esse aqui. Ângulos opostos têm o mesmo tamanho. Certo? Mas não são todos os quatro iguais. Certo? O que faz um quadrado é que todos os quatro lados são iguais. Certo? O rombo que é o losango da gente, né? Euclides chamou de rombo. Inclusive em inglês o nome do losango é rhombos. É porque é baseado nesse nome. Então no inglês o pessoal chama losango de rhombos. Assim. Certo? Então o rombo ele é um quadrilátero com os quatro lados iguais. Ou seja, ele é equilátero. Então esse lado é igual a esse que é igual a esse que é igual a esse. Certo? E os ângulos não. Esse ângulo é igual a esse massa. Mas esse ângulo é igual a esse de baixo apenas. Eles não são iguais entre si. Certo? De novo, meu amigo, perdeu a... Eu não sei o que é que esse negócio tem. Deixa eu consertar isso aqui rapidinho. Peraí. Oh, meu Deus, isso dá uma vergonha quando acontece. Meu computador que está transmitindo os slides, ele está, é meu laptop. Certo? de vez em quando ele perde a conexão com a rede e com o meu estúdio, que é o computador que eu estou usando aqui no estúdio. Ele está perdendo a conexão. Deixa eu ver aqui se eu consigo ajeitar logo, rapidinho. O Reflector 3 é o software que resolve isso. Supostamente ele está ok. Deixa eu ver, deixa eu encerrar ele. Vamos ligar ele de novo. Vamos ver se nosso amigo aqui Bom, se não resolver o que vai acontecer é... Não posso fazer nada, né, meu amigo? Você aí passando vergonha perante meus alunos. Bom, se não acontecer o que eu posso fazer? Eu posso ajeitar aqui o slide. Deixa eu ajeitar logo aqui, é melhor. Não vou depender mais desse computador, não. em cinco minutos eu ajeito aqui para a gente poder trabalhar com com o restante. Sim, outra coisa para vocês, deixando claro já. Vocês vão receber, daqui a pouco eu já passo para vocês, o PDF com a postila completa, a postila que eu criei que tinha mandado uma parte para vocês já, mas tinha faltado do trapézio. Certo? Tinha faltado trapézio. Aí, deixa eu ver aqui, bora abrir aqui um recente documento. Ah, meu Deus. Aí, ou seja, eu vou mandar para vocês esses slides também, já em formato PDF, e vou mandar para você, quadriláteros aqui, vamos abrir. É só ajustar aqui o espaço na tela, e aí a gente continua. aí eu vou mandar para vocês, a gente vai responder algumas questões agora, eu vou mandar os slides para vocês e vou mandar o PDF da postila, tá? Vocês já vão usar ela para agora e vão usar também para... Deixa eu ver se está aqui pronto. Agora eu vou ajustar o espaço aqui para que eu possa... Não está exato, exato não, mas... Ajustar slide, pronto. Agora vamos ajustar o cara. É um trabalho, uma frescura, vou lhe dizer, viu? Bora, meu velho, ajude aqui. Pronto, agora ficou, acho que ficou exato. Pronto, bora voltar para cá. Cala cheia, escrita na tela, pronto. Não ficou exato, não, está faltando aí uma besteirinha, mas beleza, fazer o quê, né? Então deixa eu limpar a tela mesmo, já está tudo esquisito. Aqui, o... O rhomboide é o nosso paralelogramo comum, né? Ele tem ângulos diferentes, esse ângulo tem uma medida, esses dois têm outra medida e eles têm lados diferentes. esse têm uma medida, esse têm uma medida, esse têm diferente, diferente. quadrilátero em que os lados e os ângulos opostos são iguais entre si, mas ela não é nem equilátera, nem equiângula, é o rhomboide, certo? Esses são os nomes que podem aparecer caso a professora lindóide e queiram usar os nomes que Euclides batizou há 5 mil anos atrás, certo? Só para lembrar. E aqui nós temos, vamos lá, questões, bora lá, certo? Então respondo os seguintes questionamentos, um quadrilátero pode ter os ângulos internos de medidas 123, 24, 56 e 167? A pergunta é uma pergunta de sim e não. E a resposta é apenas mediante a soma. A pergunta é simples, muito simples, um quadrilátero pode ter os ângulos 123, 24, 56, 167. A resposta é se somados se somados dão 360, sim. Só isso. Eu posso construir um quadrilátero com esses ângulos se eles somados dão 360, sim. Aí a gente vai, obviamente, que eu não vou perder o tempo fazendo cálculo de cabeça, a gente vai trazer a calculadora aqui, certo? Pronto. Aí vamos lá, vamos somar aqui que ainda é 123 mais 24 mais 56 mais 167. 370. Não, não pode. Então, não dá para construir um quadrilátero como esse. Por quê? Porque a soma dos ângulos fica 370. Certo? O detalhe é que essas questões que eu trouxe aqui, exceto algumas mais antigas, mais adiante, elas são todas do seu livro suplementar, tá? Então, presta bem atenção. Vai lá refazer depois, se quiser, mas é só de suplementar. Aqui também, besteira, ó, aqui nós temos dois quadriláteros, eu não sei, um deles parece um trapézio, mas não importa, o outro parece um paralelograma, esse aqui parece um paralelograma, mas não importa também. Porque a questão é saber quem é o X e quem é o Y, né? E isso é muito fácil, muito tranquilo, que é o seguinte. Eu sei que 67 mais 112 mais 115 tem que ser igual a 360. Pronto. Uma, uma equação. Eu sei, o mais importante é você lembrar que você começa uma equação baseada numa verdade. A verdade que nós baseamos para escrever essa expressão é que a soma dos ângulos de um quadrilátero é 360. Pronto. Eu comecei com essa verdade. Essa é a verdade que eu levei para fazer essa equação. Então, toda equação começa com uma verdade. E essa verdade é essa. Ok, aí a gente vai somar aí, né? Ó, 112 com 115 com 67 certo? 7, 15, 12, 14 vai 1, 9 e aqui 294. Pronto, 294. Aí se eu fizer 360 menos a soma 294, certo? Que é só fazer o seguinte, tá aqui, isso aqui dá 294. Então vai ser assim. Deixa eu ver se eu apago, não vou apagar. 294 mais x tem que ser 360. x é igual a 360 menos 294 que ele passa para o outro lado subtraindo. Que é justamente isso aqui que eu estou fazendo agora. 4 para 10, 6. Esse 6 vira 5. Certo? 9 para 5 pede emprestado, né? 9 para 5 fica 15. 9 para 5, 6. 66. Certo? 2, 2, 0. Beleza. Então o que está faltando aqui é 66. Tá? Espero ter feito que é 66. Isso, pronto. Então 66 graus é o valor de x. Essa é uma questão dada na sua prova. Se derem um quadrilátero, se vocês receberem um quadrilátero na prova, tem três ângulos dados e um ângulo para você descobrir em nome de Jesus. essa questão está dada. É um ponto ganho. Certo? Só vai errar se você errar cálculo. Então aqui, 120 mais 122 mais 56 mais x tem que ser igual a 360. Certo? Isso aqui, aqui dá 242. 242 mais 56 298 298 isso aqui. espero ter feito o cálculo de cabeça certo, né? Depois vocês verificam se foi isso mesmo quando forem responder o suplementar. Mais x igual a 360. x igual a 360 menos 98. 360 menos 98 é 62. x igual a 62. 62 graus. Portanto, esse cara aqui é 62 graus. quais são as medidas dos ângulos x e y uma pergunta está respondida. 66 do x e 62 do y. Todo mundo até agora tranquilo a forma como eu resolvi ou fui rápido demais. Deu para entender? Deu. Está tranquilo. 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 Ok. Beatriz, conseguiu? Estou tranquilo aqui. Ok. Então, beleza. Bora lá. Então, essa é a questão. Minha gente, se entregarem uma questão dessa. Eu vou perguntar. Obviamente, eu vou perguntar. Cadê? Eu quero a prova. Eu quero ver. Vamos ver a prova. Vamos ver onde foi que errou. Se errou e tal. Mas se tiver uma prova de uma soma de ângulo dessa, você errou por causa de uma soma. Pelo amor de Deus. Faça isso comigo não. Me mata do coração. Não faça qualquer coisa comigo, mas não... Vamos responder essa questão. Essa vai ser tranquila. Entregue. Bora lá para a próxima. A próxima questão ela diz o seguinte. procurando o valor de X nos paralelogramos. Agora, veja só. Agora não é mais quadrilátero. Agora é quadrilátero específico. Agora é paralelogramo. Então, a gente tem que lembrar das características dos paralelogramos. Certo? Para responder isso daí, a gente vai ter que lembrar das características dos paralelogramos. Ok? Bora lá. A letra A mostra o que parece ser um losango. É um losango, quer dizer, eu não sei se os tamanhos dos lados são iguais, mas é um paralelogramo. Pode ser que não sejam iguais, parece um losango, mas pode não ser. Não importa. Como são paralelogramos, a gente tem que lembrar de duas coisas sobre ângulo. Certo? Os ângulos opostos dos paralelogramos são iguais. São congruentes. Então, ou seja, esse cara aqui necessariamente tem o mesmo valor que esse cara aqui. Primeira característica dos paralelogramos. A outra característica que você precisa lembrar sobre os ângulos é que os ângulos não opostos eles são suplementares, ou seja, a soma deles tem que dar 180. Certo? Então, essa é uma característica dos paralelogramos, assim como dos trapézios. Os ângulos que não são no caso dos trapézios são aqueles ângulos que estão no mesmo lado. Qualquer ângulo que não seja oposto e seja consecutivo eles somados dão 180. Então, aqui a gente faz a seguinte equação. 3x mais 7x é igual a 180. Essa é a verdade da gente. Essa é a verdade da gente. Isso significa, você vai somar dois termos aqui, 10x é igual a 180. Isso significa que x é igual a 180 dividido por 10. Isso significa que x é igual a 18. Pronto. Então, o valor de x nesse paralelogramo é 18. Não esquece, essa regra é importante. É por isso que lembrar as características dos paralelogramos, dos trapézios é importante. Ângulos que não são opostos são suplementares. A soma deles dá 180. Por isso, eu somei os dois e igualei a 180. Certo? Agora, vamos para esses dois aqui. Vamos para esses dois. Eles são iguais. Então, é só eu dizer que x sobre 2 mais 18 é igual a 4x menos 17. Pronto. Veja, eu não igualei os dois, não somei os dois e igualei a 180. Porque eles são iguais. eles são opostos, né? Ângulos opostos têm o mesmo valor. Agora, é só a gente brincar um pouquinho, né? Olha o que eu vou fazer. Eu vou passar o 17 para cá. Certo? Vou passar o 17 para cá e vou passar o x sobre 2 para cá. Por que eu fiz esse movimento? Porque em uma equação a gente tem que deixar o x sozinho. o x, a família do x tem que ficar num lado e os números sem x tem que ficar no outro. Aí eu vou botar aqui, mais 17. Perceba que o 17 está negativo. Então, quando ele passar pelo igual, quando ele pular o muro do igual, ele vem positivo. Isso ele veio para cá. 18 mais 17 é igual a 4x que já estava aqui menos, porque esse cara aqui é mais, sem sinal, ele é mais, menos x sobre 2. Certo? Então, olha o que vai acontecer. Essa é a nossa equação sendo construída. 18 mais 17 fica 35. 35. Agora, como é que eu faço 4x menos x2? A gente faz, né? Ó, 4x menos x sobre 2. Coloca o 2 aqui, como mínimo múltiplo comum, já que aqui tem 1, né? Coloca o 2 aqui, aí você faz 2 dividido por 1, 2 vezes 4x, 8x. Certo? Então, o que foi que eu fiz, né? Ó, o nosso MMC, o nosso MMC entre 2 e 1 é 2. Então, aí você faz o que com o MMC? você divide o MMC pela fração, que aqui tem 1, e depois multiplica o resultado disso pelo que está em cima. Então, 2 dividido por 1 dá 2. 2 vezes 4x dá 8x. Aí a mesma coisa eu vou fazer agora. 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes x, x. Só que é um x negativo, né? Então, menos x. isso significa 7x sobre 2. Pronto. Então, eu vou resolver isso daqui colocando 7x sobre 2. Tá? 35 é igual a 7x sobre 2. Preste bem atenção que o 2 está dividindo toda a área onde o x está. O 2 está dividindo toda a área onde o x está. Então, o 2 pode ser passado para o outro lado multiplicando. Então, o 2 vem para cá, passa multiplicando. 2 vezes 35 é igual a 7x. 2 vezes 35 é 70. 70 é igual a 7x. O 7 está multiplicando o x. Então, o 7 vai ter que passar para o outro lado dividindo. Significa que x é igual a 70 dividido por 7. Significa que x é igual a 10. Então, aqui, x é igual a 10. Aqui, x é igual a 18. Tudo bem, pessoal? Tudo bem, pessoal? Alguém se perdeu em algum ponto? bora prosseguir. Certo? Tara, você acabou de escrever não está tranquilo. Sem vírgula significa que você está aperreada. Bora lá. Não, vírgula. Está tranquilo. aí eu fico tranquilo também, por favor. Bora usar a pontuação, minha filha, para não me matar do coração, por favor. Bora simbora. Olha só, próxima ou próximas questões. Aqui, veja só, aqui é o seguinte. As figuras a seguir são paralelogramos. Calcule os valores de x e de y. Duas coisas tão importantes. A primeira é, nessa letra A, não estamos trabalhando com ângulos. Nesta letra A, não estamos trabalhando com ângulos, estamos trabalhando com lados. Então, a gente só precisa lembrar de uma característica dos paralelogramos. Nesse amiguinho aqui, a gente está trabalhando com ângulos. Então, vejam, as características dos paralelogramos são importantes também. Existe característica com relação aos lados? Existe, você lembra bem. Olha só, num paralelogramo, os lados são congruentes, ou seja, esse lado é igual em medida a esse lado aqui. E esse lado é igual, é congruente, tem a mesma medida desse lado aqui de baixo. Então, isso é uma característica com relação aos lados. Nós também sabemos que este ângulo é igual a este. Ângulos opostos são congruentes e este ângulo é igual a esse. E é assim que a gente vai responder as duas questões. Com as características dos paralelogramos. Bora lá. Então, eu vou responder a primeira. A primeira, eu sei o seguinte, eu sei que 5x é igual a y mais 7. Então, eu vou começar, veja como eu vou começar isso aqui. 5x é igual a y mais 7. Eu posso isolar o x. Veja que eu posso isolar o x, fazendo o seguinte, x é igual a y mais 7 dividido por 5. porque o 5 que estava multiplicando o x foi passado para o outro lado. Neste momento, eu isolei o x. É o que a gente chama de isolar o x. É escrever o valor do x em função do y. Pronto. Vou deixar esse cara guardado. Por que eu preciso deixar esse cara guardado? Porque eu vou aplicar ele na outra equação. Isso é um sistema de equação. Eu vou aplicar na outra equação. Qual é a outra equação? Isso é igual a isso. Então, lá vai. Segunda equação. 6y menos 42 tem que ser igual a 9x. Mas veja como a coisa é interessante. Uma equação que tem duas incógnitas, por exemplo, x e y, ela não consegue ser resolvida. Não consegue. a gente vai ficar faltando. E por isso que eu não resolvi essa equação. Eu deixei apenas o x separado. Agora, quando eu pego duas equações que eu sei que são verdade, duas equações em que o x e o y têm o mesmo valor, então, o que é que eu posso fazer? Eu posso usar uma, como eu fiz aqui, para isolar o x. Ou seja, eu meio que, atenção, descobri o x. mas não o valor de x. Eu descobri a relação que existe entre o x e o y. Aí, agora, eu vou pegar esse cara aqui, pegar esse cara e fazer o chamado jogo da substituição. Eu vou fazer na outra equação, 6y menos 42 é igual a 9 vezes, atenção, y mais 7 sobre 5. Pronto. O que foi que eu fiz? Eu só substituí o x pelo valor do x, que eu já tinha descoberto. Aí, agora, nessa equação, só existe y. Nessa equação, só existe y desse lado e y desse lado. Só, apenas. Certo? E aí, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos resolver a equação, né? Nesse caso aqui, a gente vai fazer o chuveirinho. O 9 multiplica o y, o 9 multiplica o 7. Note que ele não multiplica o denominador, sim, porque ele só multiplica a parte de cima. Então, essa equação vai ficar 6y menos 42 é igual a 9y mais 63, porque 9 vezes 7 dá 63, tudo isso dividido por 5. ok? Aí, o que é que eu vou fazer? Poxa, agora, como este número 5 está dividindo toda a parte que está aqui depois do igual, então, se ele está dividindo todo mundo aqui, eu posso passar ele multiplicando todo mundo lá. Então, esse 5, ele vai passar multiplicando esse lado aqui. Vai ficar assim, preste bem atenção. vai ficar 5 vezes 6y menos 42 é igual a 9y mais 63. Ok? Então, preste bem atenção a isso. O 5 que passou aqui para o outro lado, ele não vai passar multiplicando somente um dos termos aqui. Ele vai ter que multiplicar a parte toda. Ele tem que multiplicar toda a área depois do igual, antes do igual, né? Se ele estava dividindo toda a área depois do igual, ele passa multiplicando toda a área antes do igual. Então, 5 vezes 6y chuveirinho menos 5 vezes 42. 5 vezes 6y fica 30y. Certo? E 5 vezes menos 42 fica menos 210. Porque o texto está um negativo aqui e o sinal positivo de fora. Positivo multiplicando negativo vai ficar um resultado negativo. Isso vai dar 9y mais 63. De novo, passa todos os y para um lado, passa todos os não y para o outro. Aí você vai fazer o seguinte, 63. Eu acho melhor. Não é o 63 que eu vou mudar, não, desculpa. Como o 30y está aqui, ele é maior, eu vou passar o 9y para lá e vou passar o menos 210 para o outro lado. Vai ficar assim, 30y menos 9y é igual a 63 que já estava aqui mais 210. Agora é conta de padaria, né? Eu vou subir isso aqui para cá e bota aqui, né? Para quem fazia duas setas? Ninguém entende, né? 30y menos 9y dá 21y. 63 mais 210 273. y, portanto, é igual a 273 dividido por 21. Bora no chute? 210 mais 63 é 21 veja só 21 vezes 10 dá 210. Certo? Aí eu preciso de mais 63 para poder chegar em 273. 63 é a mesma coisa que 21 vezes 3. Então, eu estou fazendo o 21 sendo multiplicado vezes 10 e depois vezes 3 vezes. Então, para chegar no 273 é 21 vezes 13. Então, 273 dividido por 21 dá 13. O y é 13, companheiro. É muito 13 aqui, companheiro. Ó, então, o y é 13. Massa. Aí, olha só agora, perceba agora como eu posso substituir, depois de ter feito esse catatal de coisa. Esse catatal de coisa. Se o y é 13, esse lado aqui é 20. por quê? Porque y mais 7, esse lado é y mais 7, é 20. 13 mais 7 dá 20, beleza. Então, eu posso chegar à conclusão de que 5x é igual a 20. Então, x só pode ser 20 dividido por 5, x só pode ser 4. Pronto, descobrimos o valor de x e de y. De que maneira fizemos isso? A gente teve que se virar para fazer uma expressão que localize o valor de x com base no y. Certo? E aí, depois disso, vocês acabaram de me ver, me acompanharam e resolver esse catatal de coisa aí uma atrás da outra. Pergunta, isso ficou claro? Ficou. Ficou, professor? Sim. Ok. Agora, a gente vai mexer com o ângulo. Vamos para a letra B. Aqui foi só lado, a característica dos lados opostos serem incongruentes. Agora, vamos para os ângulos. Às vezes, as questões de ângulo são mais simples. Primeiro, veja, eu vou descobrir logo o x. Por que eu vou descobrir logo o x? Porque eu sei que esse ângulo, que está usando uma expressão com x, é igual a esse ângulo que está usando uma expressão com x. Não tem duas incógnitas, só tem uma incógnita. Então, beleza. Eu vou fazer assim, x mais 38 tem que ser igual ao ângulo oposto a ele, que é 4x menos 31. Pronto. Tá? Aí, eu vou passar novamente. Eu vou tentar escolher qual é o lado onde o x está maior. Pronto. 4x. 4x. é maior do que x. É maior do que x. Então, eu vou passar o x para cá. Se eu escolhi que esse lado depois do igual é onde o x vai morar, então eu tenho que passar o não x para o outro lado. Certo? Aí vai ficar assim, 38, que já estava aqui, que ficou aqui sozinho, mais 31, porque o 31 está negativo aqui, ele passa positivo. Certo? é igual a 4x que já estava aqui e o sinal do x aqui é positivo, vai ficar menos. Pronto. Menos x. Tá? Se você quiser fazer de passo a passo, passa o x primeiro, depois passa o menos 31, à vontade. Contanto que você escreva e o professor veja que você fez a passagem correta. E cuidado na mudança do sinal, pelo amor de Deus. Perder ponto, porque você não transformou esse sinal de menos num mais é frustrante. 38 mais 31, isso dá 69. 38 mais 31, isso dá 69. 69 é igual a 4x menos x, que é igual a 3x. Então, significa que x é igual a 69 dividido por 3. Isso significa que x aqui desse lado, x aqui desse lado, é igual a 23. certo? x igual a 23. Detalhe aqui, tem gente que estranha, porque eu coloquei o 69 desse lado e do outro lado o 3x. Quando eu passei para a próxima linha, eu já inverti, porque não importa. Gente, se você diz para mim que a é igual a b, é porque você está dizendo para mim que b é igual a a. Eles são iguais, então não importa se um está antes ou depois do igual, não importa. você pode inverter a hora que você quiser. Eu sempre inverto quando eu chego aí. Quando eu chego nesse momento, eu inverto para deixar sempre o x aqui à esquerda. Mas, você escolhe. Se você quiser escrever assim, 23 igual a x, também pode. Você sabe que o x é 23. Não importa, o professor vai ligar para isso. Está certo? Beleza. Então, se o x é 23, olha o que eu vou fazer. Eu vou aplicar aqui. eu vou aplicar aqui. x mais 38. Então, esse ângulo aqui, esse ângulo aqui, é 23 mais 38. Isso dá 50, 61. 23 mais 38 é igual a 61 graus. Então, esse cara aqui é 61 graus. Certo? E aí, pronto. Esse ângulo é 61. Se esse ângulo é 61, outra característica dos paralelogramos. Não é só que os ângulos opostos são congruentes. Os ângulos não opostos, ou seja, os ângulos consecutivos, eles somados dão 180. Outra característica que você precisa saber, lembrar o tempo todo do paralelogramo. Aí, é só fazer o seguinte. Y tem que ser igual a 180 menos 61. Aqui já tem 61. O que falta para completar 180 está aqui. O Y é 180 menos 61. O que me faz crer. 180 dividido por menos 60 fica 120. Menos 61 fica 119. Esse cara aqui é 119 graus. Pronto. Y é igual a 119 graus. X é igual a 23. 23 graus é o X. 119 graus é o Y. Certo? Descobrimos os dois. Tudo tranquilo com essa também? Sim. Tudo jóia. Ok. Bora lá. Faltam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 slides, eu acho. Meu amigo, deu uma parada aqui. Deixa eu ver aqui. Pronto. Qual foi? Foi esse não? Foi esse não? Foi esse não? Já foi? Pronto. Esse aqui. Está aqui uma questão que pode cair para vocês. É uma questão que não tem imagem. Vixe, que imagem. Não tem imagem. aí você vai sacando as características. Primeiro, ele está dizendo que é um paralelogramo. Está aqui. Paralelogramo ABCD. Tranquilo. Então, você sabe que tem dois pares de lados paralelos. Quer desenhar? Você pode desenhar. Não importa qual é o paralelogramo. O que importa é... Aqui, está aqui. Está. É óbvio que na hora da prova você não vai contar com a linha reta feita essa minha, porque isso aqui é o efeito do software. E aqui, pronto. Então, olha o que você tem. Um paralelogramo. Esse paralelogramo se chama ABCD. A ordem dos pontos dos vértices não importa muito. Quer dizer, a ordem importa. O que não importa é a posição. Eu poderia ter colocado esse aqui de cima como A, esse como B, esse como C, e esse como D. Não importa muito isso. Onde eu posiciono. O que importa é que faça a sequência. Certo? O que importa é que faça a sequência. Então, olha só. Ele diz que os lados, medem esses valores. Olha só. AB mede 2X. Então, AB mede 2X. Certo? BC mede 5Y. CD mede 4Y. E DA mede 3X mais 1. Pronto. Está aí. Ou seja, é uma questão para brincar com os lados de novo. É uma questão para brincar com os lados. Eu já vou dizendo que como é um paralelogramo, como é um paralelogramo, então esse lado é exatamente igual a esse lado aqui. Portanto, eu vou começar fazendo o seguinte. 2X igual a 4Y. Certo? X igual a 4Y dividido por 2. X igual a 2Y. Pronto. Descobrimos que o X é o dobro do Y. O X é o dobro do Y. Certo? Ok. Então, veja só. Aí eu... O que foi que eu fiz? Eu usei de novo a técnica. Eu peguei esses dois lados que eu sei que são iguais e fiz uma igualdade. 2X igual a 4Y. E com isso, eu descobri o X em função do Y. Agora eu vou fazer a outra igualdade. Eu vou pegar esse cara e igualar com esse cara aqui. Eu vou dizer aqui, 3X mais 1 é igual a 5Y. 3X mais 1 é igual a 5Y. Tá? Aí eu... O que eu vou fazer? Trocar o X para poder botar o 2Y. Então vai ficar assim, 3 vezes 2Y mais 1 é igual a 5Y. Certo? Aqui vai ficar assim, ó. 6... 6Y mais 1 é igual a 5Y. 6Y mais 1 é igual a 5Y. Tá meio estranho isso daqui. Eu vou dizer por que isso tá meio estranho. Porque vai dar negativo. Eu sei. Eu expliquei. Cadê? 2X... Ah, não! Gente! Fiz merda. Desculpa. Olha o que é. Não é 2X. É 2X mais Y. Por quê? Deixa eu só apagar isso aqui. Deixa eu só apagar isso aqui. Para explicar para vocês por que eu parei a questão no meio. Nenhuma questão de perímetro dá número negativo. Você não consegue medir menos 1. Se eu vou desenhar um quadrilátero, os lados têm medida positiva. Quando eu vi, o Y vai dar negativo. Se o Y vai dar negativo, eu fiz alguma merda no meio do caminho. E fiz. Tá vendo? É bom você perceber isso também. O Y deu menos 2. O lado ali, 5 vezes Y, deu menos 10. Tá errado. Alguma besteira você fez no meio do caminho. Então, fique logo ligado. Certo? Nenhuma questão de geometria dá medida negativa. Você desconsidera medidas negativas. Certo? Então, vamos lá. Só para avisar. Aí, vamos de novo. Oh, meu Deus. Eu estava tão bonito. Vamos embora. Vamos fazer o cara. Está aqui. Está aqui. Está aqui. E está aqui. Pode ficar perfeito? Pronto. Está aqui. Certo? Então, A, B, C e D. Tá? AB é 2X mais Y. Certo? BC é 5Y. CD é 4Y. E DA é 3X mais 1. Pronto. Agora, a gente não vai poder resolver com a facilidade que a gente resolveu daquela vez. mas vamos embora. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Então, de novo, eu vou equivaler esse cara a esse cara. Então, vai ficar assim. 4Y é igual a 2X mais Y. Eu vou passar o Y para cá. Vai ficar 4Y menos Y é igual a 2X. Isso vai ficar 3Y igual a 2X. e vai ficar 3Y sobre 2 é igual a X. Pronto. Então, meu X é igual a 3Y sobre 2. Agora que descobri o meu X, eu vou pegar o meu X e aplicar na outra. A outra diz assim. 3X mais 1 tem que ser igual a 5Y. Então, 3 vezes 3Y sobre 2 mais 1 é igual a 5Y. O que eu fiz aqui, só substituir o X pelo valor que eu já tinha descoberto do X. 3Y vezes 2. Ou sobre 2. Então, isso vai ficar assim. 3 vezes 3Y vai ficar 9Y sobre 2 mais 1 é igual a 5Y. Certo? Uma das coisas que você já pode fazer, se você quiser, além de ah, vou somar, não, é o seguinte. Pega esse 2 e multiplica todo mundo que não tem ele embaixo por 2. Certo? Pega esse 2, multiplica esse cara, multiplica esse cara. Vai ficar 9Y sobre 2 mais 2 sobre 2 é igual a 10Y sobre 2. Só isso. Ah, por que você fez isso, João? Porque se eu transformar todo mundo em fração, todo mundo em fração com o mesmo denominador, eu consigo fazer isso aqui. Vê, aqui eu tenho uma soma. Aqui eu tenho uma soma entre frações mesmas do denominador. Vai ficar assim, 9Y mais 2 sobre 2 é igual a 10Y sobre 2. Disse eu não posso cortar. Se eu tenho um dividido por 2 desse lado, que está dividindo todo mundo, e tenho um dividido por 2 do outro lado, que está dividindo todo mundo, eu posso cortar. Se uma operação matemática estiver sendo feita de um lado da igualdade, e essa mesma operação matemática estiver sendo feita com o outro lado da igualdade, eu posso cortar. Certo? É a mesma coisa que eu fiz isso aqui. 3 3 vezes x é igual a 3 vezes 4. Esse 3 vezes está multiplicando todo mundo aqui, e esse 3 vezes está multiplicando todo mundo aqui. Corta, corta. x igual a 4. Qualquer operação matemática, x mais 2 é igual a, sei lá, 8 mais 2. Olha, tem um mais 2 aqui. Corta, corta. Pronto. Se está realizando uma operação matemática de um lado e do outro, corta. Certo? Aí eu fiz isso aqui, cortei. Vai ficar assim, 9y mais 2 é igual a 10y. Certo? Passo 9y para o outro lado, você já sabe a resposta. 10y menos 9y. Significa que y é igual a 2. O 2 ficou desse lado, 10 menos 9 fica 1y, pronto. Y é igual a 2. Chegamos ao y. A grande questão é que nosso amigo, nosso amigo, ele quer o perímetro ABCD. Ah, Jesus, ele quer o perímetro. Meu Deus, eu vou ter que fazer cálculo aqui. Minha gente, você já acabou de descobrir o y. esse 5y vale 10, esse 4y vale 8. 10, 8. Bom, como os lados paralelos são iguais, então esse cara aqui também vale 10. E esse cara aqui também vale 8. O perímetro é 10 mais 8, 10 mais 8, 18 mais 18, 36. O perímetro é a soma de todos os lados de um polígono, certo? Então, o perímetro é 36, 18 mais 18. Tudo bem até aqui, pessoal? Essa foi tranquila? Tranquilo? Tranquilo, professor. Tranquilo. Tranquilo, professor. Tranquilo. Tranquilo, professor. Tudo tranquilo. Bora, simbora. Está terminando. Meu amigo adora fazer isso comigo. na hora que eu mais preciso dele. Pronto, aí. Deixa eu ver aqui. Voltou, voltou, pronto. Observe o retângulo MNPQ representado abaixo e responda as questões. Certo? Qual é o valor de X, qual é o valor de Y? Bom, uma coisa muito clara. No retângulo não é um quadrado. Ele falou que era um retângulo, certo? E a foto, a imagem realmente não é um quadrado. Veja, o ângulo do vértice de um retângulo também é 90 graus. Isso significa que esses dois ângulos, esse cara aqui e esse cara aqui somados dão 90 graus. Então, eu já posso fazer a minha primeira equação. Eu posso fazer a minha primeira equação. Certo? A minha primeira equação ela diz o seguinte, ó. Aliás, eu nem vou fazer isso agora. Por que eu não vou fazer isso agora? Porque, lembra? lembra da característica do retângulo. O retângulo, ele divide a diagonal do retângulo, né? Você está vendo que tem uma diagonal aí, né? Isso aqui, a diagonal do retângulo. A diagonal do retângulo, ela divide o retângulo em dois triângulos iguais. Esse triângulo aqui, que é um triângulo retângulo, e esse triângulo aqui de cima, que é um triângulo retângulo também. O ângulo reto está aqui, o ângulo reto está aqui. Certo? Pronto. Esses triângulos são iguais. Tá? E como esses triângulos são iguais, eles são congruentes, fica o seguinte, este ângulo é igual a este aqui. São exatamente iguais. Do mesmo modo como este ângulo aqui é igual a este aqui, ó. Veja, veja, que no mesmo triângulo não há ângulos iguais. No mesmo triângulo não há ângulos iguais. Mas em triângulos diferentes há. E esta ponta aqui, esta ponta aqui, ela é exatamente igual a esta ponta aqui, ó. quando você tiver... É um retângulo que eles te deram na questão, esses ângulos são iguais. Ah, tio, se esses ângulos são iguais, o que é que eu faço? Y. Eu nem vou usar. Eu nem vou usar o Y. Eu vou apenas dizer que esse cara mais esse cara dá um 90. Afinal de contas, esse lado também é X sobre 2 mais 14. Certo? Então, é só fazer o seguinte. X mais 10 é igual a X2 mais 14. Pronto. O que é que você faz? Passa o X2 para o lado de lá. Vê. Você passa o X2 para o lado de lá e passa o 10 para o lado de cá. Vai ficar X menos X2 é igual a 14 menos 10. Porque o 10 passa para o outro lado negativo, né? Então, 14 menos 10 é 4. Agora, quanto é X menos metade de X? Para não confundir muito a cabeça de você, né? A gente consegue fazer aqui X menos X sobre 2 colocando 2 aqui e multiplicando 2 aqui. 2X menos X vai ficar X sobre 2. Então, um X inteiro eu só preciso que você lembre isso. Estamos falando de um X inteiro e foi retirado metade do X. Pô, se eu tenho um X inteiro e foi retirado metade do X sobrou a outra metade. X sobre 2. Certo? Então, X sobre 2 é igual a 4. Passo 2 multiplicando aqui. X é igual a 4 vezes 2. X é igual a 8. Descobrimos o X. Uh! Certo? Descobrimos o X. Minha questão aqui é o seguinte. Eu estou achando meio apertado demais esse esse mano eu acho que ele escolheu os ângulos errados. Mas beleza, ok. Se o X é 8 se o X é 8 então o Y quem é o Y? Vamos descobrir quem é o Y. Tem alguma coisa errada aqui? Não, não tem uma coisa errada. Esse cara aqui não é 8. esse cara aqui é 18. Por quê? Porque ele é X mais 10. Ele é 18. Então pronto, a gente sabe que esse ângulo aqui é 18. Agora, quem é o Y? 18 mais Y é igual a quanto? Tem que ser igual a 90. 18 mais Y tem que ser igual a 90. Então, isso significa que o Y é igual a 90 menos 18. Isso significa que o Y é igual a 72 graus. Isso mesmo? Eu estou achando porque esse cálculo foi tão mal feito. X sobre 2014 não dá 72. Tem alguma coisa? Ah, minha gente, vocês, eu não acredito, minha gente, vocês não me corrigiram. Oh, minha gente, não dá não, isso não. Oh, eu fazendo merda de novo. Vocês não me corrigiram. O que foi que aconteceu? Eu disse que esse ângulo eu disse que esse ângulo é igual a esse. Certo? Então, significa que aqui em cima é X2 mais 14. X2 mais 14. Veja, eu não tenho que igualar esses dois. Eu tenho que igualar a soma deles a 90. A verdade aqui é o seguinte, esses dois ângulos juntos, esses dois ângulos juntos dão 90. Então, a expressão que eu tinha que escrever era assim, X mais 10 mais X sobre 2 mais 14 tem que ser igual a 90. Essa é a verdade. Eu igualei os dois ângulos, nunca ia dar certo, eles não são iguais. Os dois ângulos não são iguais. Certo? Então, eu tenho que perceber, né, a besteira que eu fiz. Há tempo na prova para ver isso, há, mas é bom evitar, é bom prestar atenção. O que é que eu vou fazer? Eu vou passar todo mundo que é não X para o outro lado. Vai ficar assim, X mais X sobre 2 é igual a 90 menos 24. Porque, afinal de contas, 10 mais 14 dá 24. Passei o 24 positivo para o outro lado e fica menos 24. Certo? Aí, X mais X2, quem é? X mais X2. É a mesma coisa que multiplica isso aqui por 2, fica 3X sobre 2. Então, 3X sobre 2 é igual a 90 menos 24. 90 menos 24 dá 66, né? Isso. 66. Pronto, está aí. Chegamos a, agora sim, chegamos a uma equação razoável. Certo? Nesse caso aqui, o que a gente faz? A gente passa o 2 para o outro lado multiplicando, vai ficar 3X igual a 2 vezes 66. Faz o cálculo? Não, não vou fazer o cálculo. Por quê? Porque tem um 3 aqui. Vai ficar mais fácil se eu fizer justamente o que eu vou fazer agora. X é igual a 2 vezes 66 dividido por 3. Tá? O 66 dividido por 3 dá 22. Por isso que eu deixei o 66 aí. Fica mais fácil de brincar desse jeito. Poderia fazer 2 vezes 66 é 132. 132 dividido por 3 daria 44. mas aqui vai ficar o X é igual a 2 vezes 22. X é igual a 44. Pronto. Se X é igual a 44, esse ângulo aqui é 54. X é igual a 44, o ângulo é 54, que é X mais 10. E aí o nosso Y, o nosso Y, Y é igual a 90 menos 54. Y é igual 90 menos 50 é 40. 54 é 36. Y é igual a 36. Pronto. E aqui vai funcionar. Se eu fizer o X é 44, X sobre 2 é 22. 22 mais 14 é 36. Tá certo. Agora tá tudo certo. Então, X é 44, Y é 36. ok? Apesar do meu deslize, todo mundo entendeu? Sim. Uhum. Ok. Bora lá. Próxima. Diz o seguinte. Próxima. Eu acho que eu botei dois slides com a mesma questão. Certo. Agora vamos lá. Pronto. Aqui. Determine o valor de X em cada trapézio. Poxa, isso é soma de ângulo. Certo? Soma de ângulo. Não tem muito o que fazer, não. Certo? Veja só. Aqui eu tenho trapézios que não dá para saber quem são os lados paralelos. Só observando, né? Então, vamos dar uma olhada aqui. não estão tão bem desenhados, mas isso não afasta a gente, não. Isso aqui é um trapézio retângulo. Se aqui tem 90, 90, esses dois lados somam 180. Então, esse lado é paralelo a esse, a gente já consegue perceber isso. Certo? 135 para X. Esse cara, somado a esse cara, tem que dar 180. É uma característica do trapézio. Então, X é igual a 180 menos 135. X é igual a 45 graus. 45 graus. A regra do trapézio, a regra do trapézio é simples, os dois lados, os dois ângulos de um mesmo lado tem que dar 180. Esse cara aqui, ó, esse cara aqui dá 180. Então, esses dois caras tem que dar 180. 180. 3X mais X tem que dar 180. 4X tem que dar 180. X igual a 180 dividido por 4. X igual também a 45. Então, o X aqui é 45, o X na letra B também é 45. Certo? Já aqui é o seguinte, veja, esses dois ângulos somados, esses dois ângulos somados são 200. Então, em outras palavras, eles não estão no mesmo lado, eles estão na mesma base, isso aqui é o lado paralelo. Isso aqui é o lado paralelo, isso aqui é o outro lado paralelo. Certo? Resta eu saber aqui e aqui isso é um trapézio isósceles. Ele tem os ângulos da mesma base iguais, é um trapézio isósceles. Certo? 100 para 180. X igual a 180 menos 100. X igual a 80 graus. Então, aqui, o X é igual a 80, X é igual a 80. Pronto, 45 nas letras A e B, 80 na letra C. Próxima. Eita, que a garganta está incomodando. Pronto, essa aqui, essa aqui pode aparecer para vocês. Eu acho que a professora vai botar uma dessa para vocês. Certo? Prestem atenção às informações que aparecem aqui. Primeiro, o trapézio MNPQ é isósceles. Gente, se ele é isósceles, quais são as características do trapézio isósceles? Esse lado aqui é congruente a esse lado, mas isso não vai ajudar a gente aqui, porque aqui é uma questão de ângulo, não é uma questão de lado, é uma questão de ângulo. Certo? Mas nós sabemos que no trapézio isósceles, os ângulos de uma mesma base são iguais. 106, então esse cara aqui é 106. Certo? Ok, então veja só, conseguimos desenhar parte do nosso trapézio. 106, 106. O que ele está pedindo? Ele está pedindo o valor desse ângulo X e está pedindo também os valores de ângulos N, P e Q. Certo? O Q é 106. O Q é 106. Lembrando que o ângulo N, esse ângulo aqui, o ângulo N, que é isso aqui tudinho, ele tem que ser o suplementar de 106. Ou seja, ele precisa ser o ângulo que somado ao 106 dê 180. Então, o ângulo N é igual a 180 menos o ângulo M, que é 106. 180 menos 106. Isso dá 94. Então, N é igual a 94. Aliás, não, perdão, perdão, 94 não, se fosse 86. 180 dá 74. 74. Então, esse ângulo aqui é 74. Esse ângulo aqui é 74 também. Porque é um trapézio isósceles. Tá? Então, já sei que o N é 74. Já sei que o P é 74. Porque é um trapézio isósceles. Ângulos de mesma base são iguais. Ângulos de mesmo lado são suplementares. Somados, eles dão 180. Aí agora, agora é a vez da gente brincar aqui. Agora é a vez da gente brincar com esse ângulo aqui. e esse ângulo aqui. Gente, veja só. Se aqui tem 74 e já roubaram 47 aqui, essa parte aqui é 47, então é só eu fazer para descobrir esse cara aqui que eu vou chamar de Y. Y igual a 74 menos 47. Isso dá 30 e 27, né? 74 menos 47 dá 27. Y igual a 27. 74 menos 44 dá 30, menos 47, 3. exatamente. Y é igual a 27. Só que esse Y é igual a 27. E esse cara também é Y. Por quê? Porque se é um 74 menos 47 igual a esse 74 menos 47, é o mesmo valor. Então aqui tem 27. Aqui tem 27. O fato de eu ter 27, 27. Isso é um triângulo. Vocês estão percebendo isso aqui. Ó. Isso aqui é um triângulo. A soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Certo? Então significa que o X que eu estou procurando, o X que eu estou procurando mais o 27, mais o 27 tem que ser igual a 180, porque é um triângulo. X mais 54 é igual a 180. Afinal de contas, 27 mais 27 dá 54. X é igual a 180 menos 54. X é igual a 126. 180 menos 50 dá 30, menos 54 dá 126. Então o nosso X 126 graus. Esse ângulo daqui o nosso X. Ok? Tranquila essa? Tranquilo, professor. De boa. Tranquilo. Bora lá agora. Próxima questão. Se o meu computador deixar... Bora, próxima questão. Ah, meu Deus. Enche o saco de ângulo, sinceramente. Enche o saco de ângulo, não dá. Mas tudo bem, está aí. Sabendo que o trapézio ABCD a seguir é isósceles, o trapézio é isósceles. Então, se o trapézio é isósceles, duas características do trapézio é isósceles. Esse cara tem a mesma medida desse cara aqui. Certo? E esse cara tem a mesma medida desse aqui. Agora, os vermelhos e os azuis, parece pastorio, cordel encarnado e cordel azul, certo? Eles são suplementares. Eles são suplementares. Isso significa que esse cara aqui, esses dois aqui, somados, dão 180. É por onde eu vou começar. Veja, eles têm as mesmas as mesmas incógnitas. Certo? Então, o que eu vou fazer? Vou fazer assim. 5y mais x mais 3y mais x é igual a 180. Esses dois aqui. Certo? Aí, 5y mais 3y dá 8y. 8y x com x dá 2x igual a 180. O que eu vou fazer agora? Vou fazer o seguinte. Passar o 8y para lá. Vou passar o 8y para lá para ficar assim. 2x é igual a 180 menos 8y. E divido por 2. x é igual a 180 menos 8y dividido por 2. esse 2 pode dividir o 180 e o 8y. Então, vai ficar assim. x é igual a 180 dividido por 2, 90. 8y dividido por 2, 4y. Pronto. Está aqui. Descobri o x em função do y. Certo? Descobri o x em função do y. Agora, o que é que eu posso fazer? Eu vou ter que usar uma outra equação. não posso usar a mesma equação. Se eu usar a mesma equação, dá errado. A gente não chega a canto nenhum. É por isso que eu vou ter que buscar uma outra verdade. A outra verdade é que esses dois ângulos são iguais. E note, eles têm as mesmas incógnitas y e x, o que me permite resolver. Não adianta resolver agora quem é z. Não adianta. Porque o z só vai colocar uma incógnita a mais, não é? Então, eu vou fazer o seguinte. 3y mais x é igual a 2y mais 3x. Certo? Vou passar o y para cá, vou passar o x para o outro lado. Vai ficar assim. 3y menos 2y é igual a 3x menos x. O x está positivo, passou negativo. Cuidado com o sinal, pelo amor de Deus. O 2y que era positivo virou menos 2y. Então, y é igual a 2x. Olha que legal. y é igual a 2x. O y é o dobro do x. Como eu já tenho o x em função do y, resolvo meu problema agora. Certo? y é igual a 2x vezes 90 menos 4y. Apenas substituir o valor de x aqui, trocando x. y é igual 2x90 180. 2x menos 4 menos 8y. Certo? y mais 8y, passei ele para o outro lado, é igual a 180. 9y é igual a 180. y igual a 180 dividido por 9. y igual a 20. Achamos o y. Certo? valor de y 20. Valor de x. Pega qualquer equação que tenha x e y. Qualquer equação. A mais simples que tiver. Esse cara aqui. Esse cara aqui. Certo? Eu sei o que eu vou fazer. Eu vou igualar esse cara com o de lá de cima. Certo? Vamos lá. Eu vou fazer eu já sei o y. Eu já sei o y. Então eu posso fazer assim. 5 vezes 20 mais x é essa equação mais 3 vezes 20 mais x tem que dar 180. Você sabe que esses dois ângulos aqui esses dois ângulos aqui somados eles dão 180. Eu comecei com isso aqui para descobrir o valor de x para depois descobrir o valor de y. Só que agora eu tenho o valor de y mas eu consigo fazer 5 vezes 20 igual a 100 mais 3 vezes 20 60 mais 2x igual a 180. Olha só. Eu somei x com x deu 2x. Eu multipliquei 5 vezes 20 deu 100 3 vezes 20 60. Isso vai ficar 160 é igual perdão 160 mais 2x é igual a 180. Passo 160 para o outro lado subtraindo 2x igual a 180 menos 160. 2x igual a 20. Certo? Mentira que eu fiz essa besteira. Mentira. Se eu já tinha chegado desse ponto aqui eu já tinha chegado que y é igual a 2x então x tem que ser metade de y. Vem que besteira eu fiz mas beleza vai dando o mesmo resultado. x é igual a 20 sobre 2 x é igual a 10. Pronto. x é igual a 10. e agora o z o z é igual a isso aqui. Ângulos de mesma base de mesma base num trapézio isósceles eles são congruentes. Então é só fazer o seguinte 5 vezes 20 mais 10 aqui ó 5 vezes 20 mais 10 100 mais 10 z é igual a 110. esse cara aqui é 110 graus ok povo tudo certo? Tudo jóia certo tudo bora lá próxima olha só aqui de novo mais uma bem tranquila certo? O trapézio essa aqui é mais besta do que a gente tem feito certo? Sinceramente o trapézio é isósceles nele os valores de x e y são respectivamente bom primeiro se ele é isósceles ângulos de mesma base são congruentes então esse ângulo é igual a esse ângulo aí você faz x mais 30 é igual a 70 x é igual a 70 menos 30 x igual a 40 em nome de Jesus terminou o x é igual a 40 do mesmo modo como esses caras daqui de baixo esse aqui é igual a esse cara aqui certo? então 110 é igual a 2 vezes y mais 20 passo 20 para o lado de cá subtraindo fica 110 menos 20 é igual a 2y 110 menos 20 é 90 90 é igual a 2y y é igual a 90 dividido por 2 y é igual a 45 pronto rápido fácil ângulo num triângulo num trapézio isósceles eu acho que ele não desenhou um trapézio isósceles está feio na minha opinião esse trapézio visivelmente ele não é isósceles mas se ele diz no enunciado que é então a gente acredita certo? aqui ó ó 96 mais 100 ou 105 perdão mais 105 mais 35 então 105 mais 35 mais 96 16 vai 1 4 com 13 vai 1 236 pronto 236 é a soma desses três ângulos aqui o que falta para completar 360 360 o que falta para completar 360 certo? então vamos lá 360 menos 236 6 para 0 4 isso aqui vira 5 3 para 5 2 2 para 1 124 então esse cara aqui é 124 se esse cara é 124 e vocês conseguem perceber em nome de Jesus que isso aqui é uma linha reta isso aqui é uma linha reta certo? então esse ângulo que está aqui esse ângulo que está aqui é o que falta para completar 180 lembre-se que quando você tem uma linha reta cortada por outra por exemplo os dois ângulos aqui completam 180 esse cara daqui até aqui é 180 porque isso é um ângulo raso então se aqui eu tenho x aqui eu tenho 180 menos x certo? então 180 menos 124 dá 56 aqui você tem 180 aqui já tem 124 o que sobra aqui é 56 56 graus é o valor do x beleza? faltam só falta só uma porque a última na verdade é a que vocês responderam eu vou até acelerar aqui essa foi a que eu passei para vocês certo? resolvendo bem rapidamente essa aqui né? se isso aqui é um ângulo de 40 e esse de cima é um triângulo esse cara aqui é 50 porque 90 mais 40 mais 50 dá 180 se esse cara é 50 perceba o enunciado fala certo? o enunciado isso aqui está em 90 graus o enunciado não fala que isso é um trapézio 90 graus e 90 graus significa que essa linha é paralela a essa aqui elas são paralelas porque se elas tem o mesmo ângulo de 90 aqui aqui vamos limpar vamos limpar vamos limpar pronto se aqui tem um ângulo de 90 e aqui tem um ângulo de 90 nessa reta aqui é porque as duas retas aqui os dois lados desse ponto trapézio porque se é um trapézio são paralelos veja este ângulo tem que ser igual a esse é assim que se você tem uma linha que cruza duas paralelas se você tem uma linha que cruza duas paralelas dois ângulos coincidentes são esses aqui então se aqui é 50 aqui também é 50 tá? então a resposta é x é 50 x é 50 só podia ser essa resposta aqui não tinha outra certo? e o y é o que falta para completar 180 se eu já completei 50 aqui em cima então faltam 130 letra d é a resposta da questão que foi passada para vocês ok? e para finalizar a última questão essa aqui vai ser a questão 3 da sua prova certo? sexta quinta-feira agora a questão 3 vai ser essa daqui estou profetizando bora lá de novo paralelogramo determine a medida x ele já está escrevendo errado média x a medida do x indicado no paralelogramo abaixo veja um paralelogramo um paralelogramo tá? ninguém está dizendo que isso é um 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 oh meu Deus que isso é um um losango não se fosse um losango esse ângulo do meio seria não seria 82 seria 90 então esse paralelogramo não é losango ele não é losango certo? mas olha o que acontece prestem bem atenção a característica do paralelogramo agora vou ter que lembrar aqui se no paralelogramo isso funciona ou é só no no é as diagonais elas formam não é eu tenho que ver aqui vamos rever aqui rapidinho no paralelogramo se isso funciona ou se é só no losango aqui é uma característica só do losango por enquanto certo? num paralelogramo característica do paralelogramo ó as diagonais se intersectam no ponto médio ok as diagonais se intersectam no ponto médio os ângulos dos vértices são suplementares isso é claro os ângulos opostos são congruentes ok certo? não tem nenhuma característica que fale que é uma bissetriz então o que a gente precisa fazer? a gente precisa resolver da seguinte maneira se fosse um losango a gente resolveria como bissetriz mas vamos lá se esse cara é 82 se esse ângulo é 82 significa que esse ângulo é 82 ângulos opostos pelo vértice são congruentes significa que esse ângulo daqui é 98 por que junto? por que 98? porque gente esses dois ângulos esses dois ângulos juntos formam 180 então nosso y aqui é quanto? y é igual a 180 menos 82 certo? então y é igual a 98 tá esse cara aqui é 98 aí o que é que você faz? oh agora é só somar 98 com 35 98 mais 35 isso dá 133 133 então significa que esse cara somado a esse dá 133 quem é o x? isso é um triângulo ó isso aqui é um triângulo se é um triângulo a soma dos três ângulos tem que dar 180 acabou de novo ó 180 menos 133 3 para 0 7 3 para 7 4 porque esse aqui vira 7 pronto 47 esse cara aqui tem 47 graus tá não não teve propriedade nenhuma de paralelogramo aí nenhuma propriedade de paralelogramo para resolver isso a gente foi só no que a gente já havia aprendido sobre ângulos opostos pelo vértice serem iguais e que a soma dos ângulos e que a soma dos ângulos de um triângulo dá 180 com isso a gente finaliza a aula porém vocês vão receber também questõezinhas não hoje eu acho vocês já estão cansados mas amanhã de noite vou tentar mandar durante a tarde para vocês me responderem no final da tarde e à noite para a gente ficar treinando até a hora da prova vou tentar chutar alguma questão quem sabe se a gente acerta ok? muito obrigado alguma dúvida ficou pessoal? respondam por favor nenhuma nenhuma tudo certo? então vocês descansem vão dormir tranquilos amanhã eu vou mandar mais questões para vocês um grande abraço e eu vou colocar essa aula também no link para vocês porque afinal de contas vocês vão precisar estudar isso para a bimestral que está vindo por aí grande abraço fiquem com Deus até a volta tchau professor tchau boa noite tchau